...que o deputado e as deputadas façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar a presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência informa que não há ata a ser lida e por se tratar da primeira reunião dessa comissão nessa sessão legislativa. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas ao requerimento, de autoria do deputado professor Cleito, deputado Leleco Pimentel, em que requer a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, providências para equiparação salarial entre professores de arte e restauro, técnicos de cultura e técnicos de restauro da Fundação de Ouro Preto. Foi informado pela CEPLAG que carreiras da Secretaria de Estado de Educação pertence ao Grupo de Atividades de Educação Básica e as da FAOP, ao Grupo de Atividades da Cultura. Só há vinculação ao piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica e os profissionais da FAOP não se enquadram nesse critério. Requerimento 3.689-2023, encaminhado por esse deputado, deputado Leleco Pimentel, a CEPLAG, a CEPAS, a AGE, para que se providenciasse a viabilidade de transferência da FAOP, da competência da Secretaria de Estado de Educação e do pagamento de profissionais de exercícios na FAOP com recursos oriundos do Fundeb. A Secretaria de Estado da Fazenda informou que o tema deveria ser encaminhado à CEPLAG. A SEGOV informou que o tema é de competência da CEPLAG. A CEPLAG informou que a FAOP é a instituição de natureza tipicamente cultural. Por essa razão, suas despesas não poderiam ser financiadas com recursos do Fundeb, tendo em vista que o inciso 2º, do artigo 71 da LDB, veda a utilização de recursos de manutenção e desenvolvimento do ensino em despesas com subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, desportivo ou cultural. A AGE recomendou encaminhamento à Secretaria de Estado de Cultura. A Controladoria Geral do Estado recomendou encaminhamento à Secretaria de Cultura. Recebemos também o ofício da Fundação Araguarinha de Direturação e Cultura, prestando informações relativas ao requerimento de autoria da deputada Beatriz Serqueira, em que requer ao presidente da Fundação Araguarinha informações sobre os editais relativos aos recursos destinados a Araguari por meio da Lei Complementar 195-2022. A Fundação Araguarinha de Educação e Cultura informa que pretende executar pelo menos 72 projetos culturais, projetos que englobam os recursos da Lei Paulo Gustavo e também do Programa Municipal de Incentivo à Cultura. Segunda parte, ordem do dia, primeira fase, passa a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Requerimento da deputada Macaia Evaristo para a inversão de ordem das proposições, para que eles sejam apreciados. Em último, proposições dos PLs 3.219-2016, 3.605-2022, 1.346-2023, em votação o requerimento. As deputadas e deputadas que concordam permaneçam como se encontram e estão... Ah, está aprovado o requerimento. Projeto de lei em segundo turno, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa do Rosário, do município do Serro. Autora, deputada Andréa Jesus, a relatora, deputada Macaia Evaristo, indago a nobre relatora, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra, deputada Macaia Evaristo. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei nº 3.895, de 2022, de autoria da deputada Andréa Jesus. O projeto de lei visa reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado a festa do Rosário do município de Serro. Na oportunidade de reavaliar a matéria neste segundo turno de tramitação, mantemos o posicionamento favorável à sua aprovação na forma do vencido em primeiro turno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 3.895, de 2022, no segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno. Em discussão, o parecer. Em cessa, a discussão e a votação, o parecer, as deputadas e deputadas que concordam permaneçam, como se encontra, está aprovado. Projeto de lei nº 934, de 2023, em segundo turno. Projeto de lei, em segundo turno, que reconhece como de relevante interesse cultural, econômico e social do Estado a Associação dos Blocos Afro de Minas Gerais, a BAFRO. Autora, deputada Macaia Evaristo. Eu sou o relator e passo a emitir o parecer. Na forma originalmente apresentada, proposições de estudo têm, por finalidade, reconhecer a importância da Associação dos Blocos Afro de Minas Gerais para a Cultura do Estado. Como se trata de uma organização de direito privado, em nossa análise, durante o primeiro turno de tramitação, apontamos que seria mais adequado que o reconhecimento almejado fosse direcionado ao encontro de blocos promovido pela entidade e que abre o Carnaval da capital em um evento denominado Candandu. Apresentamos, assim, o substituto nº 1 ao projeto que foi terço aprovado em plenário. Ao reanalisarmos a proposição, mantemos o entendimento adotado anteriormente no primeiro turno. Em votação, o parecer. Em discussão, o parecer. As deputadas e deputadas que o concordam permaneçam como se encontra, está aprovado o parecer. Eu posso? Eu assumo a relatoria. O projeto de lei em segundo turno do deputado Adriano Alvarenga declara de patrimônio cultural e material do Estado o queijo Minas Frescal, produzido no Vale do Piranga. Eu evoco a relatoria. A proposição em estudo tem por objetivo reconhecer a importância da produção do queijo Minas Frescal para a região do Vale do Piranga. No entanto, diante da importância do produto para a economia local, apresentamos o substitutivo nº 2, de forma a reconhecer a relevância social e econômica da produção do queijo Minas Frescal na região do Vale do Piranga. Nessa oportunidade de reanálise da matéria, e não havendo fato novo, permanecemos favoráveis à sua aprovação na forma do vencido em primeiro turno aprovado no plenário dessa Assembleia. Em discussão, parecer. Encerra essa discussão. Em votação, parecer. As deputadas e o deputado que o aprovam permaneça como se encontra e está aprovado. Projeto de lei nº 956, de 2023, em segundo turno, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o evento da festa São João Batista do Distrito do Morro do Ferro, no município de Oliveira. Autor, deputado Lucas Dasmar, relatora, deputada Lohana, indago a nobre deputada se está em condições de emitir o seu parecer. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputada Macaé. Estou em condições. Com a palavra, deputada Lohana. Presidente, parecer para o segundo turno do projeto de lei nº 956, de 2023, de autoria do deputado Lucas Dasmar, visa reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado de Minas Gerais o evento festa de São João Batista do Distrito do Morro do Ferro, em Oliveira. Durante a análise do primeiro turno de tramitação, foi enfatizada a importância da celebração para a comunidade local. A festa é um impulso significativo para o desenvolvimento do turismo e crescimento cultural, não apenas no município em questão, mas nas regiões vizinhas. Ao reavaliarmos a matéria, reafirmamos a perspectiva anteriormente adotada, sublinhando que a festividade desempenha um papel importante na preservação e promoção das tradições festivas características de Minas Gerais. Assim, expressamos nosso apoio à aprovação da matéria na forma anteriormente votada no primeiro turno. É isso, presidente. Em discussão ao parecer, encerra-se a discussão. Em votação ao parecer, as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontra e está aprovado. Projeto de Lei 991, de 2023, de minha autoria, passo à presidência dos trabalhos para a deputada Lohana. Presidente, segue a leitura do parecer de segundo turno do Projeto de Lei 991, de 2023, de autoria do presidente dessa comissão, o deputado professor Cleiton, que visa reconhecer como de relevante interesse cultural o coral Pequenos Cantores de Cássia. Em análise, durante o primeiro turno de tramitação, mencionamos a longa tradição do coral e o seu trabalho consistente para a promoção do canto coral como forma de expressão artística em Minas Gerais. Na oportunidade, registramos também que o canto coral desempenha papel significativo na vida cultural e social de comunidades em todo o mundo. Sua importância reside na capacidade de unir pessoas por meio da música, estimulando o trabalho em equipe e a expressão artística coletiva. Também é um instrumento para preservar a herança cultural e estimular a diversidade musical, uma vez que o repertório pode incluir ampla variedade de estilos e tradições. Ao reavaliarmos a matéria, não havendo fatos novos que justifiquem novo posicionamento, mantemos o entendimento adotado anteriormente. Somos, portanto, favoráveis à aprovação da matéria na forma do vencido em primeiro turno e eu devolvo a presidência para o... Ah, eu já coloco em votação. Então, está em discussão o parecer de segundo turno do projeto 991. Sem pessoas para discutir o projeto, está em votação. Todos que estão de acordo. Então, está aprovado o parecer de segundo turno do projeto e eu devolvo a presidência ao deputado professor Cleito. Obrigado, deputada Lohana. Projeto de Lei nº 1078-2023, em segundo turno, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o queijo de Minas artesanal e o requeijão moreno da Serra Geral do Norte de Minas. Autora, deputada Leninha. Eu sou relator e passo a emitir o meu parecer. Proposição a estudo, já em segundo turno, tem por objetivo reconhecer a importância do queijo de Minas artesanal e o requeijão moreno produzido na Serra Geral do Norte de Minas para a cultura alimentar do Estado. Quanto ao requeijão moreno, não consideramos viável reconhecê-lo como de relevante interesse cultural do Estado, pois não há elementos em seu processo de fabricação no produto que o diferenciam territorialmente. Por isso, apresentamos o substitutivo nº 1, aprovado no plenário em primeiro turno, fizemos adequações pertinentes na forma do projeto em análise, suprimindo a referência ao requeijão moreno. Nessa oportunidade de reanálise da matéria, permanecemos favoráveis à sua aprovação, em razão da importância do queijo de Minas artesanal para a identidade e a cultura alimentar da região da Serra Geral de Minas Gerais. Mantivemos, então, o parecer de primeiro turno, esse é o parecer. Em discussão, o parecer. Não há discussão. Encerra-se, portanto, em votação, o parecer. As deputadas e o deputado que o aprova, permaneça como se encontra está aprovado o parecer. Projeto de lei 1423-2020, em primeiro turno, que declara como patrimônio cultural do Estado o Grupo Folclórico Aruanda. Autora, deputada Beatriz Serqueira, a relatora, deputada Lohana Indago, a deputada está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Segue o parecer para o primeiro turno do projeto 1423-2020, de autoria da deputada Beatriz Serqueira, que declara como Patrimônio Cultural do Estado o Grupo Folclórico Aruanda. O grupo foi fundado em 1960 no município de Belo Horizonte e atua prioritariamente realizando pesquisas e ações para a preservação de danças, músicas e folguetos tradicionais brasileiros e também divulga essas manifestações por meio da linguagem cênica. Conta com 60 integrantes voluntários entre dançarinos e musicistas e já catalogou mais de 100 coreografias e músicas de todas as regiões do país. Além disso, preserva cerca de 5 toneladas de trajes e adereços em seu acervo. Em reconhecimento ao seu trabalho, o Ministério da Cultura certificou o Grupo Folclórico Aruanda como ponto de cultura nos termos da Lei Federal 13.018. Em seu parecer, a Comissão de Constituição e Justiça esclareceu que o processo de reconhecimento de bens ou manifestações como patrimônio cultural é de competência privativa do Poder Executivo. Assim, com o intuito de sanar tal impropriedade no projeto apresentado, apresentou o substitutivo número 1, que alinhou a proposição disposta na Lei Estadual 24.019 no formato previsto para concessão de título de relevante interesse cultural de Minas Gerais. Entendemos que a homenagem prestada pelo projeto de lei e análise é plenamente justificável no seu mérito, razão pela qual opinamos favoravelmente à sua aprovação. Sendo assim, optamos pela aprovação do projeto de lei nº 1423 no primeiro turno na forma do substitutivo número 1. em discussão o parecer, em certa discussão em votação o parecer, as deputadas e o deputado que o aprova permaneça, como se encontra está aprovado. Obrigada. O projeto de lei nº 853, 2023 em primeiro turno reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a travessia da fé rota de peregrinação entre os municípios de Curvelo e Félix Lange, autor, deputado Lucas Asmar, autora, deputada Luhana e da água nova, deputado, se está em condições de emitir o seu parecer. Estou, presidente. Sendo assim, parecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 853, de 2023 de autoria do deputado Lucas Asmar, que declara como relevante interesse cultural do Estado a travessia da fé rota de peregrinação entre os municípios de Curvelo e Félix Lange. O projeto de lei em análise visa reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado a travessia da fé rota de peregrinação entre a Basílica de São Geraldo no município de Curvelo e o Santuário de Nossa Senhora da Piedade em Félix Lange. A Basílica de São Geraldo foi inaugurada em 1919, tendo recebido o título de Basílica em 1966. Trata-se de um templo único, pois é o único do mundo dedicado exclusivamente a São Geraldo. Já o Santuário de Nossa Senhora da Piedade, cuja história remonta ao século XVIII, tem grande importância cultural para a cidade de Félix Lange e seu entorno. Seu interior abriga uma escultura em madeira policromada, também do século XVIII, de Nossa Senhora da Piedade, atribuída ao Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, e tombada por decreto municipal em 2005. Entre a Basílica de São Geraldo e o Santuário de Nossa Senhora da Piedade são aproximadamente 70 quilômetros de extensão. E a rota, a travessia da fé, além de atrair romeiros de todo o país, é muito prestigiada pelos praticantes de ciclismo, trekking e cavalgadas. Ao longo de trechos da estrada de terra e asfalto, o viajante desfruta de uma paisagem diversificada, entre plantações, matas nativas, pastagens, lagoas, riachos, fazendas e comunidades rurais. O roteiro Travessia da fé integra o circuito turístico Guimarães Rosa, cuja área de abrangência perpassa atualmente 14 municípios, na confluência de três mesorregiões do Estado, Norte, Central e Metropolitana. O circuito passou a receber equipamentos de sinalização turística a partir de 2020 e já é considerado um corredor histórico e cultural de grande relevância para o Estado. A Comissão de Constituição e Justiça em análise preliminar promoveu por meio da apresentação do substitutivo número um ao projeto as adequações necessárias à luz da Lei 24.219 de 2022, que institui o título de relevante interesse cultural do Estado e altera a Lei 11.726, de 30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais. Sendo assim, estamos de acordo com o substitutivo apresentado e opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 853 de 2023 no primeiro turno na forma do substitutivo número um da Comissão de Constituição e Justiça. É isso, presidente. Obrigado, deputada. Em discussão, aparecer. Incerça a discussão e a votação, aparecer as deputadas e o deputado que a própria permaneça como se encontra está aprovado. Projeto de Lei número 1058 de 2023 em primeiro turno que declara como patrimônio histórico, cultural, religioso, turístico e social de natureza imaterial de Minas Gerais à Festa dos Mineiros, realizada há mais de 100 anos no Distrito Santo Antônio do Leite em Ouro Preto. Autor, deputado Leleco Pimentel. Relatora, a deputada Lohana e indago a deputada se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Segue o parecer para o primeiro turno do Projeto de Lei número 1051 de autoria do deputado Leleco Pimentel que visa reconhecer como patrimônio histórico, cultural, religioso, turístico e social de natureza imaterial de Minas Gerais à Festa dos Mineiros, realizada há mais de 100 anos no Distrito de Santo Antônio do Leite em Ouro Preto. A proposta em análise tem como objetivo reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado a Festa dos Mineiros, realizada no Distrito de Santo Antônio do Leite em Ouro Preto. Essa celebração centenária inclui uma série de atividades, como missa, atrações musicais e programação cultural. De acordo com a justificativa do autor, a Festa dos Mineiros é uma manifestação cultural e religiosa que remonta ao final do século XIX, quando os mineiros percorriam longas distâncias até o município de Nova Lima para trabalhar nas Minas de Ouro. Devido à falta de direito trabalhista e condições precárias de trabalho que resultavam em acidentes e mortes, eles passaram a se voltar para a devoção a Santo Antônio, padroeiro do Distrito, recorrendo em suas preces e promessas em busca de proteção durante as árduas tarefas da mineração. A Comissão de Constituição e Justiça, em análise preliminar, destacou que, sob a perspectiva jurídica, a Constituição da República, em seu artigo 216, define que o patrimônio cultural brasileiro abrange bens de natureza material e imaterial que tenham relevância para a identidade e memória da sociedade. A Constituição também estipula que a União, os Estados e o Distrito Federal têm competência concorrente para legislar sob proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Do ponto de vista do mérito, a Festa dos Mineiros não apenas celebra a riqueza cultural e religiosa da região, mas também promove a união da comunidade. Sendo assim, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1051, de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Sr. Presidente. Obrigado, deputada. Em discussão, parecer. Em certa discussão, em votação, parecer. As deputadas e o deputado que eu aprovo permanecem, como se encontra, está aprovado o parecer. Eu vou só falar um negócio para vocês. Está tendo uma comissão de veto aqui do lado? Qualquer coisa, eu vou precisar suspender e correndo para a gente ir lá. Coisa de cinco minutos, só para eleger o presidente como é o relator. Olha. Nós vamos fazer o livro para conseguir divulgar. Nossa Senhora. Eu te ajudo a ser. Faz parte. Projeto de Lei nº 1.257, de 2023, reconhece como relevante interesse cultural do Estado a festa de São Benedito e a congada do município de Machado. O autor, deputado Luizinho, relator, deputado professor Clayton e passo a emitir o meu parecer. A proposição em exame tem por finalidade reconhecer a importância cultural da festa de São Benedito e congado do município de Machado. Festa de São Benedito, principal celebração religiosa e cultural do município, estende-se por 12 dias no final de agosto e é celebrada anualmente há mais de 100 anos. Em âmbito municipal, a festa de São Benedito já é reconhecida como patrimônio imaterial por uma lei de 2020. Em relação ao reconhecimento específico do congado no âmbito do mesmo município, temos algumas reservas. Em nossa análise, o congado é um dos elementos da festa de São Benedito e a individualização do reconhecimento de cada componente da festa poderia comprometer a integridade e a riqueza dessa significativa manifestação cultural. Além disso, o congado de Minas Gerais já foi reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado pela Lei 23.256.2020. O objeto do reconhecimento dessa lei abrange a folia de Reis e o congado junto com seus saberes, celebrações, formas de expressão e os locais a eles associados. Não identificamos elementos distintos do congado de Machado que justifiquem um reconhecimento autônomo. portanto, seguimos a orientação da Comissão de Constituição e Justiça que não encontrou elementos que singularizam o congado de Machado em relação aos outros municípios. Então, apresentar o substitutivo número 2 que reconhece como de relevante interesse cultural a festa de São Benedito do município de Machado com todos os seus elementos culturais religiosos, entre os quais figura o congado, mas sem especificá-lo. esse é o parecer. Em votação, aliás, em discussão, o parecer, em votação, o parecer, encerra-se a discussão às deputadas, os deputados que concordam e permanecem como se encontram e está aprovado o parecer. Suspender momentaneamente aqui os trabalhos para ir na outra comissão e a gente já volta. Rapidinho. O Mel, você poderia me ajudar, não vai ficar tão agradecido. O projeto de lei nº 1.446, de 2023, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o evento Contagem Geek, realizado no município de Contagem, o projeto é de minha autoria com a relatoria da deputada Macaé Evaristo, a quem eu passo a presidência. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei do projeto de lei nº 1.446, de 2023. De autoria da deputada Lohano, o projeto de lei nº 1.446, de 2023, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o evento Contagem Geek, realizado no município de Contagem. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça e de Cultura para apreciação. Examinada preliminamente pela comissão de Constituição e Justiça, essa concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada. Vem agora o projeto a essa comissão, a quem cabe apreciar o seu mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 17, do regimento interno. O projeto em análise propõe reconhecer o relevante interesse cultural do evento Contagem Geek, realizado no município de Contagem, que está em segunda edição para todo o Estado. O evento tem como um de seus principais objetivos promover valores associados à cultura jovem por meio do incentivo ao cosplay, ao anime, ao universo gamer e demais atividades relacionadas ao interesse desse público, como as culturas nerd, otaku e K-pop. O intuito é também dar a conhecer novos talentos do design, da música, dos quadrinhos e das artes visuais, da dança e da performance, além de promover o desenvolvimento de novas habilidades e proporcionarem espaços de encontro e diversão. Para participar das competições, os interessados precisam se inscrever previamente, mas o evento é aberto ao público em geral, além de ser gratuito. De acordo com o site da Prefeitura de Contagem, que promova o festival, este é o maior evento gratuito de Minas Gerais nesse perfil. Em nosso estudo da matéria, identificamos que a redação da proposição não obedece aos parâmetros da estrutura normativa dos projetos de lei que visam conceder o título de relevante interesse cultural. A forma adotada, após entendimentos entre a Comissão de Mérito e a Comissão de Constituição e Justiça, é a seguinte. No artigo 1º, o destinatário do reconhecimento é descrito ou caracterizado e referenciado em um território específico. No artigo 2º, enfatiza-se a relação com a memória e a história dos grupos formadores da sociedade mineira nos termos da nossa Constituição. E no artigo 3º, está a cláusula de vigência. Esse modelo foi adotado desde a legislatura passada e tem sido a prática em proposições dessa natureza. A comissão precedente, em sua análise preliminar, não atestou para esses aspectos e considerou que o projeto atenderia aos requisitos de constitucionalidade, juridicidade e legalidade na forma apresentada. Assim, sugerimos, ao final desse parecer, o substitutivo nº 1 para adotar o modelo padrão de proposições com perfil normativo similar e para ajustar a referência à denominação do festival. Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no primeiro turno, do projeto de lei nº 1.443, 2023, na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado. Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o festival Contagem Geek realizado no município de Contagem. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado nos termos da lei nº 24.219, de 15 de julho de 2022, o festival Contagem Geek realizado no município de Contagem. O reconhecimento de que trata esta lei, conforme dispõe o artigo 2º da lei nº 24.219, de 2022, tem por objetivo valorizar bens, expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Esta lei entrevigou na data da sua publicação. Em discussão? Palavra, presidenta. Presidenta, o nosso projeto de lei, que tem como objetivo reconhecer o evento Contagem Geek, o festival como de relevante interesse cultural do Estado de Minas Gerais, foi proposto a partir de quando a gente conheceu o evento. Eu estive lá enquanto deputada estadual no ano passado, e é importante dizer que a gente está falando de um evento muito novo. A primeira edição do Contagem Geek foi realizada em 2022, deputada Andréia, com mais de 5 mil participantes. E, em 2023, quando eu estive pela segunda vez, a gente tinha cerca de 20 mil participantes lá. E foi impressionante ver a juventude, não só de Contagem, mas a juventude de toda a região metropolitana, indo até o Parque Fernão Dias, que é onde acontece o festival, e aproveitando toda a cultura geek, que, às vezes, a gente sabe que eles teriam que vir para Belo Horizonte ou teriam até que sonhar com ir para São Paulo e para o Rio de Janeiro para poder participar desse tipo de evento. A gente sabe que a juventude está super ligada no K-pop, está super ligada em todos os elementos da cultura pop e da cultura geek. E a gente tem também os clássicos, que ainda atraem os públicos, inclusive aqueles que não estão na adolescência ou na juventude por si só. A gente sabe dos fãs de Harry Potter, os fãs de Senhor dos Anéis, os fãs de Star Wars, os fãs de Star Trek, todos esses fãs representados ali. E aí pode parecer que eu estou propondo um projeto de lei... Ultra 7. Ultra 7. E a gente pode parecer que eu estou propondo um projeto de lei apenas para falar da relação afetiva. A afetividade de um povo com um evento já vale o reconhecimento cultural, mas não é só disso. A gente está falando também de um evento que tem uma movimentação econômica que merece destaque. Foram dezenas, talvez centenas, de barracas de pessoas vendendo alimentos, alimentos típicos do Japão, alimentos típicos da Coreia, alimentos baseados nos alimentos que os personagens dos filmes ou dos livros comem. Foram também barracas de itens colecionáveis, canecas, itens de coleção diversos, chaveiros, camisetas, fantasias, cosplay. Então, também é um evento que mobiliza economicamente de forma muito importante a região. Então, ele tem uma relevância indiscutível e eu fico muito satisfeita com a aprovação aqui na Comissão de Cultura e com o seu parecer, porque a gente precisa falar sobre as formas que a gente tem de movimentar a economia e a cultura, a economia criativa e, dentro de tudo isso, a cultura geek, com certeza, é uma delas. Então, eu queria aproveitar e parabenizar a prefeita Marília de Contagem, que tem dado ouvidos à juventude, como a prefeita disse, Contagem está feliz com Marília e eu acho que a gente precisa reconhecer esse trabalho de estar atento ao que a juventude quer e permitir que Contagem seja um espaço para que a juventude pertença ao espaço público, para que a juventude de Contagem não precise buscar outras cidades. Se ela quiser buscar outras cidades, que ela sim o faça, mas que ela não precise fazer por falta de opções na própria cidade. Deixar o meu abraço também para todos de Contagem que estão à frente do Centro de Juventude, da Secretaria Municipal de Cultura, que são duas instituições importantíssimas para que esse plano e essa disposição da prefeita Marília se torne realidade. São pessoas que estão ali na ponta fazendo com que o trabalho aconteça. Então, acredito que a gente vai dar um passo muito importante ao reconhecer o evento como de relevância de interesse cultural, porque eu tenho certeza que virão muitas outras edições por aí. E, na próxima, eu já prometi para a prefeita que eu vou estar lá fantasiada de Princesa Leia. Obrigada, presidenta. Em votação, as deputadas que aprovam o parecer permaneçam como estão para ser aprovado. Devolvo a presidência para a deputada Lohana. Obrigada, presidenta. O próximo projeto é o projeto de lei nº 3.219, de 2016, em segundo turno, que declara patrimônio cultural e material do Estado a fabricação de panelas de pedra sabão no distrito de Cachoeira do Brumado, município de Mariana. O autor é o deputado Tiago Cota, o relator é o deputado Mauro Tramonte. Em sua ausência, eu gostaria de redistribuir o relator e designar a deputada Macaé como relatora do projeto. Então, com a palavra, a deputada Macaé Evaristo. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei nº 3.219, de 2016. De autoria do deputado Tiago Cota, o projeto de lei em epígrafe declara patrimônio cultural e material do Estado a fabricação de panelas de pedra sabão no distrito de Cachoeira do Brumado, município de Mariana. Aprovada no primeiro turno na forma do substitutivo nº 2, retorna agora a proposição a esta comissão para receber parecer para o segundo turno nos termos do artigo 189 combinado com o artigo 102, inciso 17 do regimento interno. Conforme determina o parágrafo primeiro do mesmo artigo 189, segue anexo à redação do vencido, que é parte desse parecer. na oportunidade de reexame da matéria e não havendo novos fatos que demandem sua reconsideração, mantemos a posição adotada no primeiro turno. Assim, somos favoráveis à matéria na forma aprovada no primeiro turno de sua tramitação. Diante do exposto, opinamos pela aprovação no segundo turno do projeto de lei nº 3.219, 2016, na forma do vencido no primeiro turno. suspenda a reunião por cinco minutos para o entendimento. ...material do Estado, a fabricação de panela de pedra sabão no distrito de Cachoeira do Brumado, município de Mariana. Está em discussão o projeto? Sem inscritos para discussão, estão em votação o projeto? Deputados e deputadas que concordam, permaneçam como se encontram, está aprovado o projeto. Projeto de lei nº 3.605, registra a presença da deputada Beatriz Serqueira, presidenta da Comissão de Educação, que nos prestigia nesta tarde. Projeto de lei nº 3.605, de 2022, que reconhece como de relevante interesse cultural e como patrimônio imaterial do Estado o bairro Borboleta, do município de Juiz de Fora, a autoria do deputado Celinho Sintrossel e a relatoria do deputado Mauro Tramonte. Em sua ausência, evoco a relatoria do projeto Para Mim. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei nº 3.605, de 2022, a autoria do deputado Celinho Sintrossel reconhece como de relevante interesse cultural e patrimônio imaterial do Estado o bairro Borboleta, no município de Juiz de Fora. Essa comissão, que analisou a matéria em primeiro turno e pesquisou a documentação disponível para a região, constatou que o monumento alusivo ao centenário da imigração alemã em Juiz de Fora, localizado na Praça do Imigrante Alemão, no bairro Borboleta, melhor se prestaria à justa homenagem contida na proposição sobre o comento. O monumento em questão, tombado pelo município de Juiz de Fora, é uma escultura em granito preto, erguida nas comemorações do centenário da imigração alemã na cidade, em 1958, composta por três placas de bronze justapostas em formato triangular com 1,70m de altura. Tanto a obra quanto seu local de entorno são espaços referenciais definidos no traçado urbano do bairro Borboleta. Na oportunidade de reavaliar a matéria, permanecemos favoráveis à sua aprovação. Sendo assim, optamos pela aprovação do projeto de lei nº 3.605, de 2022, no segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno. Então, em discussão, o projeto. Sem deputados inscritos, sem deputadas inscritas para discussão, em votação, o projeto. Deputados e deputadas que o apoiam, permaneçam como se encontram, está aprovado o projeto. E o próximo projeto, em votação, é o projeto de lei nº 1.346, de 2023, de autoria do deputado delegado Cristiano Xavier, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa da padroeira do Santuário Arquidiocesano de Santa Luzia. A relatoria também é do deputado Mauro Tramonche, e, em sua ausência, designo nova relatoria para a deputada Macaé Evaristo. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei nº 1.346, de 2023, de autoria do deputado delegado Cristiano Xavier, a proposição em epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa da padroeira do Santuário Arquidiocesano de Santa Luzia. Aprovada em primeiro turno na forma de substitutivo nº 1, retorna agora a proposição a esta comissão para receber parecer para o segundo turno nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 17, do regimento interno. Conforme determina o parágrafo primeiro do mesmo artigo 189, segue anexo à redação do vencido, que é parte desse parecer. Na reavaliação da matéria e não havendo novos fatos que justifiquem uma alteração de posicionamento, a comissão de cultura mantém sua posição favorável à aprovação da matéria na forma do vencido no primeiro turno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação no segundo turno do projeto de lei de lei número 1346, 2023, na forma do vencido no primeiro turno. Em discussão o projeto, sem deputados inscritos para a discussão, em votação o parecer. Deputadas que concordam, permaneçam como se encontram, então, o parecerá aprovado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Temos em pauta o projeto de lei número 717, em turno único, que declara de utilidade pública a Associação Balaio de Arte e Cultura, com sede no município de Patos de Minas. O relator do projeto, o deputado Bosco, opinou pela aprovação. A autoria do projeto é da deputada Lúdi Falcão. Então, está em votação o projeto. Os deputados que concordam, por favor, permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto. E eu registro a presença da deputada Bela Gonçalves. Em votação, o requerimento número 5.337, de 2023, que requer que seja formulado o voto de congratulações com a Escola Estadual São Luiz Gonzaga de Eloy Mendes, por sua brilhante atuação no Campeonato Brasileiro de Bandas e Fanfarras de Amparo, na modalidade Marcha, Banda de Percussão com Liras, categoria juvenil, conquistando o primeiro lugar em corpo musical, corpo coreográfico, pelotão cívico, comandante Mor e Baliza. A autoria é do deputado Ulisses Gomes. Requerimento número 5.410, de 2023, de autoria deputada Ana Paula Siqueira, que requer que seja formulado o voto de congratulações ao Papa Francisco pelos 10 anos de pontificado, liderando a Igreja Católica de forma ecumênica, solidária e fraterna, em prol da população mais vulnerável. Requerimento número 5.415, de autoria deputada Leninha, deputado Celinho e deputada Macaé, requer que seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de Romeu Sabará. Requerimento número 5.502, de 2024, que requer que seja formulado o voto de congratulações à Escola Saramenha de Artes e Ofícios pela excelência de sua atuação, que tem proporcionado ao povo da região dos Inconfidências de todo o Brasil a beleza das artes e o desenvolvimento humano de autoria do deputado Leleque Pimentel. Vamos votar os quatro requerimentos em bloco. Então, está em votação os requerimentos, as deputadas que concordam permaneçam como se encontram e são aprovados os requerimentos. E nós passamos à terceira fase de recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Requerimento de comissão de autoria da deputada Macaé Evaristo, que requer que seja encaminhada ao secretário de Estado de Cultura e Turismo, pediu de informações sobre quais valores de renúncia fiscal através da lei estadual de incentivo à cultura destinada aos blocos e às empresas ligadas ao carnaval nos anos 2022, 2023 e 2024. Requerimento de comissão número 7.099 de 2024, de autoria da deputada Macaé Evaristo, deputado Leleque Pimentel, deputado professor Clayton, que requer que seja encaminhada ao secretário de Estado de Cultura e Turismo, pedido de informações sobre a lista de envio, sobre o envio da lista de delegados, titulares e suplentes atualizadas, com o respectivo contato da 4ª Conferência de Cultura de 2023, realizada em Belo Horizonte. Os documentos oficiais com a proposta aprovada em plenário e informação referente ao envio do mesmo para a organização do evento em Brasília. Presidenta, pode suspender um minuto? Pode. Estão suspensos os trabalhos para entendimento. A gente quer... O envio da lista de delegados, titulares e suplentes atualizados, com os respectivos contatos da 4ª Conferência de Cultura de 2023, realizada em BH, e os documentos oficiais com a proposta aprovada em plenário e informação referente ao envio do mesmo para a organização do evento em Brasília. Requerimento de comissão número 7.101 de 2024, também de autoria da deputada Macaé, deputada da Leco, deputado professor Cleiton, que pede que seja encaminhada ao secretário de Estado de Cultura informações sobre as despesas com a realização das etapas estaduais e distritais, bem como sobre os locamentos delegados até o local da realização da 4ª Conferência Nacional de Cultura. Pergunta também como será esse deslocamento. Em relação à delegação anterior, como será custeado o translado e a hospedagem para seguir para Brasília, considerando a distância para chegar em Belo Horizonte e seguir para as respectivas cidades? E, 3, serão atendidas as especificidades e demandas das pessoas idosas e deficientes? Requerimento de comissão número 6.924, de autoria do deputado professor Cleiton, que requer que seja realizada a audiência de convidados para debater possíveis irregularidades ocorridas durante o processo de votação dos novos conselheiros que irão compor o Conselho Estadual de Política Cultural de Minas Gerais. Requerimento de comissão de autoria da deputada Beatriz Serqueira, que requer que seja formulado voto de congratulações ao Bloco Afro Magia Negra de Belo Horizonte por sua participação no Carnaval de 2024, envolvendo e arrastando o público com seus toques de tambores, trazendo para o Carnaval a luta contra o racismo, além de promover a afrobetização por meio da arte e valorização da cultura negra. Requerimento de comissão de autoria da deputada Beatriz Serqueira, que requer que seja realizada a audiência de convidados para proceder à entrega de diploma referente ao voto de congratulações com o Bloco Afro Magia Negra de Belo Horizonte. Requerimento de comissão do deputado Antônio Carlos Arantes, que requer que seja aberta a consulta pública nos canais eletrônicos oficiais da Assembleia, para que os cidadãos registrem seu apoio em relação ao projeto de lei 2426, que institui o dia da eubiose e da outras providências. Requerimento de autoria do deputado doutor Jean Freire, que requer que seja enviado ao secretário estadual de Cultura e Turismo o pedido de informações referentes à aplicação da lei Paulo Gustavo. Detalhando-se o cronograma de execução dos recursos, o valor do contrato celebrado com a plataforma prosas, o objeto do contrato relacionando os serviços a serem prestados, a vigência do contrato e a possibilidade de prorrogações, além do número de inscritos na lei Paulo Gustavo pela plataforma com a data de divulgação do resultado. Requerimento de comissão de autoria da deputada Bela Gonçalves, requer que seja realizada a audiência pública para debater e avaliar a realização do último carnaval em Belo Horizonte. Requerimento de comissão número 7075 de autoria do deputado doutor Jean Freire, requer que seja realizada a audiência pública para entrega de certificado com voto de congratulações à diretoria do bloco Pisa na Flor pelo desfile realizado no carnaval de Belo Horizonte com o tema Jequi Chachado, uma homenagem ao Vale do Jequitinhonha. Requerimento de comissão número 7074 de autoria do deputado doutor Jean Freire, requer que seja formulado voto de congratulações ao bloco Pisa na Flor pelo desfile realizado no carnaval de Belo Horizonte com o tema Jequi Chachado, uma homenagem ao Vale do Jequitinhonha. Requer também que seja dada a ciência dessa manifestação à diretoria do bloco Pisa na Flor em audiência a ser realizada por essa comissão para entrega do certificado. Requerimento de comissão número 6, 1942 de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, requer que seja formulado voto de congratulações ao Otávio de Toledo e a programação Viação Cifó por promover a cultura de Minas, divulgar as riquezas pro-culturais do Estado, fomentar o turismo e resgatar a identidade cultural do cidadão mineiro. Requerimento de comissão de autoria de autoria do deputado Leleco Pimentel número 6, 1941 que requer que seja formulado voto de congratulação com Levon Nascimento pelo lançamento do seu livro Torpes Labels Editora Autografia 2023. O autor é casado com Flaviana Costa Sena Nascimento e pai de Maria Clara Sena Nascimento, Tiago Levon Sena Nascimento e Pedro Francisco Sena Nascimento. Nasceu em Cordeiros, na Bahia, filho de Sebastião Nascimento e Adelina Maria do Nascimento. Aos 3 anos de idade sua família migrou para a cidade de Taiubeiras, no Alto Rio Pardo, do Norte de Minas Gerais, onde foi criado pelos seus padrinhos Odílio Alves Pereira e Teodora Alves Pereira. Fez a graduação em Ciências Sociais no campo-sede da Universidade Estadual de Montes Claros. É mestre em Estado, governo e políticas públicas desde 2018 pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. É doutorando em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável pela Escola Superior Dom Helder Câmara, através do programa Trilhas de Futuro Educadores da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Desde o ano de 2001, integra o conjunto de servidores públicos do Estado de Minas como professor de Educação Básica na Escola Estadual Presidente Tancredo Neves em Taiubeiras, onde leciona História. Já lecionou também em escolas particulares e no ensino superior. O diploma referente a essa manifestação será entregue em audiência de convidados especificamente convocada para essa finalidade. Requerimento de Comissão nº 6.897 de Autoria da Deputada Beatriz Serqueira requer que seja realizada a audiência de convidados para proceder à entrega dos diplomas referentes aos votos de congratulações aprovados pela Comissão de Cultura a Franciele Costa Braga, Júlia Braga Marques Pereira e Vitória Bispo Umbelino pelo desenvolvimento do projeto Pioneiras, que tem como objetivo mostrar as mulheres que se destacaram ao longo da história do Brasil, mas que não fizeram parte da historiografia oficial. Requerimento de Comissão nº 6.896 também de Autoria da Deputada Beatriz Serqueira requer que seja formulado votos de congratulações à Vitória Bispo Umbelino pelo desenvolvimento do projeto Pioneiras, que tem como objetivo mostrar as mulheres que se destacaram ao longo da história do Brasil, mas que não fizeram parte da historiografia oficial. Requerimento de Comissão nº 6.895 de Autoria da Deputada Beatriz Serqueira requer que seja formulado votos de congratulações à Franciele Costa Braga pelo desenvolvimento do projeto Pioneiras, que tem como objetivo mostrar as mulheres que se destacaram ao longo da história do Brasil, mas que não fizeram parte da historiografia oficial. Requerimento de Comissão nº 6.894 de Autoria da Deputada Beatriz Serqueira que requer que seja formulado votos de congratulações à Júlia Braga Marques Pereira pelo desenvolvimento do projeto Pioneiras, que tem como objetivo mostrar as mulheres que se destacaram ao longo da história do Brasil, mas que não fizeram parte da historiografia oficial. Requerimento de Comissão do deputado Leleco Pimentel que requer que seja formulado votos de congratulações à Sidneya Francisca dos Santos pela elaboração de sua dissertação de mestrado, cujo título é Memória e Resistência dos Grupos de Congado e Moçambique de Ouro Preto nos últimos 20 anos. Nossa ilustre homenageada é aluna da Universidade Federal de Ouro Preto no programa de pós-graduação História, linha 3, Poder, Linguagem e Instituições. É orientada pelo professor doutor Luciano Magela Rosa. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação à Sidneya Francisca dos Santos em Ouro Preto. Requerimento de comissão da deputada Beatriz Serqueira requer que seja encaminhada ao Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais e EFA, pedido de providências para a preservação do núcleo histórico do Distrito de Santa Rita Durão, no município de Mariana, tombada por força do Decreto nº 27.927 em janeiro de 1996 e ameaçado pela instabilidade de estruturas da mina de fábrica da Vale S.A. Esse encaminhamento decorre da audiência pública realizada na Comissão de Administração Pública em 4 de 2 de 2023, que debateu a responsabilidade do Poder Público quanto às medidas de segurança da população e fiscalização das estruturas de propriedade da mineradora Vale S.A., que compõe a mina de fábrica nova no Distrito de Santa Rita Durão, em Mariana. Requerimento de Comissão nº 6.693, de autoria do deputado Leleco Pimentel, requer que seja formulado o voto de congratulações à Vale Amora pelo trabalho como liveiro e pela importante atuação no fomento à leitura em nosso Estado. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação à Vale Amora. Requerimento de Comissão nº 6.567, de autoria do deputado Cristiano Silveira, requer que seja formulado o voto de congratulações com a Fundação AcelorMittal pela celebração dos seus 35 anos, atuando na promoção da educação, cultura e esporte. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação à Fundação AcelorMittal em Belo Horizonte. Requerimento de Comissão nº 7.175, de autoria do deputado Beatriz Serqueira, requer que seja realizada a audiência de convidados para proceder à entrega do diploma referente ao voto de congratulações aos sindicatos bancários de BH e região pela comemoração de 30 anos do Carnaval sem AIDS e ST e pela organização do Bloco do Pirulito. Vou suspender a reunião por cinco minutos para entendimento. ...requerente ao voto de congratulações aos sindicatos bancários de BH e região pela comemoração de 30 anos do Carnaval sem AIDS e ST e pela organização do Bloco do Pirulito. Requerimento de Comissão nº 7.176, de autoria da deputada Beatriz Serqueira, requer que seja formulado o voto de congratulações aos sindicatos bancários e BH e região pela comemoração de 30 anos do Carnaval sem AIDS e ST e pela organização do Bloco do Pirulito, que, além de levar alegria a milhares de foliões pelas ruas de BH durante o Carnaval, também realiza importante campanha de conscientização e prevenção. Requerimento de Comissão nº 7.177, de autoria da deputada Beatriz Serqueira, requer que seja realizada a audiência de convidados para proceder à entrega de diploma referente ao voto de congratulações a Raimundo Ferreira de Souza, mestre Rai. Requerimento de Comissão nº 7.178, de autoria da deputada Beatriz Serqueira, que requer que seja formulado voto de congratulações a Raimundo Ferreira de Souza, coordenador do Grupo Inter... mestre Rai, coordenador do Grupo Internacional Oficina da Capoeira, que já levou a capoeira para mais de 40 países, bem como pela participação do grupo no Carnaval de 2024, que juntamente com outros blocos protagonizou uma festa histórica com música, alegria e criatividade. Requerimento de Comissão nº 7.180, de 2024, de autoria da deputada Beatriz Serqueira, que requer que seja formulado voto de congratulações à Central Única dos Trabalhadores de Minas Gerais pela realização do terceiro Carnacute, possibilitando que mais de 20 blocos carnavalescos realizassem seus cortejos no Carnaval de 2024, em Belo Horizonte. Recebo o requerimento de comissão nº 6567 e coloco em votação ou em bloco os demais requerimentos lidos. Então, em votação os requerimentos, registro. Em votação os requerimentos, as deputadas que concordam permaneçam como se encontram, estão aprovados os requerimentos e eu registro a presença do deputado Leleco Pimentel aqui na nossa comissão. Passo a presidência dos trabalhos para a deputada Macaé Evaristo para a leitura de requerimentos de minha autoria. Requerimento de comissão nº 7.073, de 2024. A deputada que esse subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 233, inciso 17 do Regimento Interno seja encaminhada ao secretário de Estado de Cultura e Turismo pedir de informações nos termos que abaixo passa a expor. Considerando a importância da Lei Paulo Gustavo para o fomento e apoio à cultura no Estado, assim como o interesse da comunidade artística e cultural na divulgação dos projetos selecionados, gostaria de obter esclarecimento sobre os seguintes pontos. Prazo para divulgação dos resultados. Qual era o prazo estabelecido para a divulgação dos resultados finais da seleção dos projetos da Lei Paulo Gustavo? E esse prazo foi cumprido pela Secult? Justificativa para o atraso. Qual é a justificativa para o eventual atraso na divulgação dos resultados finais da seleção dos projetos? Houve algum problema técnico, administrativo ou de outra natureza que tenha causado esse atraso? Três, novo cronograma. Existe um novo cronograma ou previsão para a divulgação dos resultados finais da seleção dos projetos da Lei Paulo Gustavo? A Secult está tomando medidas para agilizar o processo e garantir a transparência e lisura na seleção dos projetos? Transparência e comunicação. Como a Secult está comunicando e mantendo transparente o processo de seleção dos projetos de lei Paulo Gustavo? Quais são os canais de comunicação utilizados para informar os proponentes e a sociedade sobre o andamento do processo seletivo? Requerimento de comissão número 6.799, de 2024. Reconhecendo a relevância da cultura na construção da identidade no desenvolvimento social, é fundamental que os agentes culturais estejam devidamente capacitados para elaborar projetos que viabilizem a captação de recursos necessários para suas iniciativas. Diante desse cenário, solicito à Secretaria de Estado de Cultura que, dentro dos limites legais, promova a criação e oferta de cursos de capacitação específicos focados na elaboração de projetos culturais. Esses cursos poderiam abordar temas como elaboração de projetos culturais, oferecer orientações práticas sobre como estruturar um projeto cultural, desde a definição de objetivos até a formatação adequada para apresentação a possíveis patrocinadores e financiadores, captação de recursos, fornecer técnicas e estratégias eficazes para a captação de recursos, explorando possibilidades como editais, leis de incentivo, parcerias com a iniciativa privada e crowdfunding. Gestão financeira. Capacitar os participantes na gestão financeira de projetos culturais, incluindo orçamento, prestação de contas e controle de despesas. Marketing cultural. Ensinar estratégias de marketing aplicadas ao contexto cultural, abrangendo a promoção de eventos, uso de redes sociais e criação de identidade visual. Legislação cultural. Abordar aspectos legais relacionados à cultura, incluindo leis de incentivo, direitos autorais e demais normativas relevantes. Acredito que investir na capacitação dos fazedores de cultura fortalecerá a cena cultural em nosso Estado, ampliando as oportunidades para a criação e realização de projetos significativos. Além disso, essa iniciativa contribuirá para o desenvolvimento sustentável das atividades culturais, promovendo a diversidade e o enriquecimento do nosso patrimônio cultural. Requerimento em comissão, número 4.792, de 2023. A deputada e o deputado que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 233, inciso 12, do Regimento Interno, seja encaminhada a delegada-geral da Polícia Civil em Belo Horizonte, pedido de informações sobre o andamento do inquérito policial PCNET 2023, 702-001-934-001-0141-0065011, Redes 2023-03-208-4616-001, que apura ataque sofrido por Terno de Moçambique, Estrela, Guia, em Uberlândia, durante o trajeto pela Rua Professor Pedro Bernardo, da celebração da bandeira do aviso, em evento que abre a festa do Congado naquele município. Em votação dos requerimentos, os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovados, devolvo a presidência à deputada Lohana. Obrigada, deputada Macaé. Passo a presidência da comissão para a deputada Beatriz Serqueira para leitura e votação de requerimento que é assinado por mim pela deputada Macaé. Presidenta, boa tarde. Boa tarde, deputada Macaé. Boa tarde, deputado Leleco. O requerimento é o 4.791 de 2023 de autoria das deputadas Lohana, Macaé Varisto e do deputado professor Cleito. Requer que seja encaminhado à mesa da Assembleia Legislativa um pedido de providências para que firme entendimento quanto aos termos da resposta encaminhada pela delegada-geral da polícia e chefe da polícia civil de Minas Gerais, Letícia Batista, ao requerimento 2.770 de 2023 que indagava as circunstâncias que caracterizariam, abre aspas, intolerância religiosa e possível crime de ódio e racismo cometido contra integrantes do Terno de Moçambique, Estrela Guia, durante trajeto pela rua Professor Pedro Bernardo da celebração da bandeira do aviso, evento que abre a festa do Congado em Uberlândia, determinando a autoria do arremesso de ovos em membros do citado termo de Moçambique, feito por condômino ou condôminos de edifício situado na referida rua. Fecha aspas. Resposta essa em que se fundamenta para não fornecer as informações inquiridas a possível descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Requer ainda que seja avaliada na hipótese caso de descumprimento da Lei nº 23.528, de 2 de janeiro de 2020, com fulcro no inciso 2, o parágrafo 1º do artigo 73 da Constituição do Estado, para que a Lei Geral de Proteção do Estado não seja reiteradamente alegada em requerimentos com pedidos similares para recusa de resposta. O requerimento está em votação. As deputadas que concordam, permaneçam como se encontram. O requerimento foi aprovado. Devolvo à presidência dos trabalhos à deputada Lohana. Obrigada, deputada Beatriz. Agradeço às deputadas que participaram da reunião de hoje, especialmente deputada Beatriz, deputado Leleco, deputada Andréia, que esteve aqui conosco, nos ajudou no coro, deputado professor Cleiton, nosso presidente, que esteve aqui até ser necessário e chamado para participar de uma comissão de veto e a eleição do seu presidente, do seu vice-presidente, nessa reunião que foi muito produtiva, que a gente conseguiu avançar bastante com pautas importantes para a cultura do nosso Estado, mostrando que a Assembleia de Minas, de fato, tem uma comissão de cultura atuante, altiva, e que está atenta ao que acontece de relevante, de importante, em toda Minas Gerais, com as ações do governo, como a Lei Paulo Gustavo, está vindo aí ao D-Blanc depois, mas também lá na ponta, nos municípios mais capilarizados, a Festa da Padroeira, o Reinado, o Contagem Geek, e tudo aquilo que a gente precisa enquanto comissão está atento. Sendo assim, com... Vou passar a palavra para o deputado Leleco Pimentel. Gratidão pela gentileza. Gratidão pela gentileza. Esta alma sempre generosa. Por isso, também uma referência da Comissão de Cultura, aqui da Assembleia, a deputada Lohana. E a gratidão, porque nós estamos aqui presentes, também com a presidente, a presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, com a deputada Beatriz, com a nossa querida professora Macaé. E foi nesta data que vocês puderam também dar essa grande contribuição para a Festa dos Mineiros, que ultrapassa os 100 anos do distrito de Santo Antônio do Leite e que é uma relação dos trabalhadores que transitavam desde Nova Lima até a região, da produção do ouro. Hoje nós temos uma característica desta festa se realizar em devoção a Santo Antônio, justamente porque muitos trabalhadores e trabalhadoras perderam a vida tanto na exploração desta, que é uma relação tricentenária em Minas Gerais, quanto também puderam estabelecer uma relação de encontro para que os trabalhadores tivessem, a partir deles, deputada Macaé, uma comemoração em devoção a Santo Antônio. A Festa dos Mineiros é centenária, acontece em Santo Antônio do Leite, e nós, neste ano, mais uma vez, convidar as deputadas em especial, estaremos também contribuindo, já que a Prefeitura Municipal de Ouro Preto recebeu também recursos para que estas festividades e esta tradição possam ser mantidas. Nesta gratidão, também aqui fazemos, pelo voto de congratulações, a Escola de Samba Preto, que é também uma grande escola de cidadania, de combate ao racismo, de música, do jazz, do samba, que hoje tem a liderança do nosso querido professor Diego, que, além de tudo, é mestre em educação e traz também os temas desta afro-brasileiridade, que traz também esta grande contribuição na cidade de Ouro Preto. Esta é a gratidão para, com a presidente da Comissão de Cultura, neste momento, muito obrigado por aprovarem também mais essas contribuições por aqui. Deputado Lelec, suas contribuições na nossa comissão, seja através dos projetos de lei, seja através dos requerimentos, elas são sempre recebidas com muito carinho. Eu sei que estou falando em nome do meu companheiro de partido, o deputado professor Cleiton, que é o nosso presidente. Falo enquanto vice-presidente, tenho certeza que a deputada Macaé concorda. Então, que o senhor continue tendo grandes projetos para nos apresentar, grandes requerimentos e um trabalho muito frutífero ao nosso lado, contando sempre com apoio e parceria da comissão. Durante a realização da reunião, chegaram mais dois requerimentos, o requerimento de comissão número 7.217, de autoria do deputado doutor Jean Freire, e o 7.218, de autoria do deputado doutor Jean Freire. Pergunto aos deputados se posso votar em bloco para que a gente possa fazer a análise. Ok. Então, o 7.217, requer que seja formulado o voto de congratulações com o bloco Minas Novense e bloco Magalhães pelo desfile realizado no Carnaval 2024. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação a Deise Magalhães, em Belo Horizonte. E o requerimento número 7.218, de 2024, requer que seja formulado o voto de congratulações com o bloco Esperando o Metrô pelo desfile realizado no Carnaval 2024 com o tema Viva o SUS. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação ao diretor André Xavier, em Belo Horizonte. Então, estão em votação os requerimentos. As deputadas que concordam permaneçam quando se encontram aprovados os requerimentos. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares nessa taxa tão produtiva, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.